O presidente da China, Xi Jinping, se reuniu com líderes europeus nesta terça-feira. O encontro aconteceu em Paris, em meio à viagem do líder chinês pelo continente. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse estar comprometido com o diálogo entre os países. Nós queremos poder avançar com a construção de um multilateralismo renovado. Temos diferenças, claro. O exercício do poder na história humana não acontece sem rivalidades. Nenhum de nós é ingênuo, mas nós respeitamos a China e estamos comprometidos com o diálogo e a cooperação. E ouvimos de nossos maiores parceiros que eles também respeitam a unidade da União Europeia, bem como os valores que representa por si só e no mundo. Xi Jinping afirmou que China e Europa avançam juntas e pediu que a desconfiança não domine as relações. A chanceler alemã Angela Merkel e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, também estavam na reunião. O encontro entre os líderes e a viagem do presidente chinês acontece em um contexto no qual investimentos de Pequim em certos países europeus provocam temores de divisões. Muito obrigado. Muito obrigado.